Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 25 de novembro. No dia do doador de sangue, a importância do gesto para salvar vidas. E as pesquisas com o uso de hemoterapia que podem revolucionar o tratamento de doenças no futuro. Hub de inovação fomenta o afroempreendedorismo nas comunidades periféricas de Porto Alegre. No Clube do Comércio da Capital, a exposição homenageia um dos maiores romances da literatura brasileira. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. A nada, ele não surto a nada, ele não surto a nada! Nesta segunda-feira é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Uma data para homenagear quem ajuda a salvar vidas com um gesto de solidariedade. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a data marca também a realização da segunda jornada de imunoterapia. Ajude quem está lutando para ficar mais saudável. Vem voar sangue, ajuda o irmão. Não importa qual seu tipo, aqui todo sangue é bom. Na sala de doação de sangue do Hospital de Clínicas, a música homenageia quem veio ajudar a manter os estoques. O Sidney trabalha no setor administrativo. Hoje, teve outro papel. Com a gaita que ganhou aos 11 anos de idade, fez a versão para o Dia do Doador. Me empenhei em fazer essa letra ali para tentar ser bem singela, bem humilde, só para ter uma referência à doação de sangue mesmo. O Banco de Sangue recebe cerca de 50 doadores por dia, quando deveria manter uma média de 80. Dos oito tipos sanguíneos, seis estão com estoques em nível crítico. Carlos veio atender o pedido de um amigo. Foi a primeira vez que fez a doação. Eu acho importante a gente fazer isso, porque a gente pode precisar. Então, pensando nisso, eu vim, porque quando eu precisar, eu quero poder contar com esse banco. Além disso, o setor coleta e faz o processamento do sangue de pacientes beneficiados pelas pesquisas desenvolvidas no hospital, como o colírio Self Tears. O produto, para casos graves de olho seco, é produzido a partir do sangue do próprio paciente, auxiliando no tratamento de quem não responde aos colírios disponíveis no mercado. Isabelle fez uma cirurgia para corrigir a miopia e teve o olho direito afetado pela secura. Conversando com a minha médica, ela sugeriu essa opção do colírio de ser autólogo. Eu procurei no Brasil inteiro e aqui em Porto Alegre foi o único lugar que está sendo feito, escolhido no Brasil. Tem alguns outros hospitais que faziam, mas eles não estão de acordo com a vigilância sanitária atualmente. Então, aqui foi a única opção. E foi um alívio no momento, porque é uma alternativa e espero que dê tudo certo. É um tratamento que passa por dois passos. Os primeiros têm que retirar o sangue, separar, porque a gente usa o soro, não a parte vermelha do sangue. E daí esse soro é enviado para a farmácia de manipulação, que daí dilui, envasa e entrega um kit com os frasquinhos de colírio para o paciente usar. A gente tem atendido pessoas do Brasil inteiro, porque os pacientes que estão muito graves, eles buscam essa solução. Então, tem sido bastante interessante o retorno e os resultados. Debater resultados, novos métodos e tecnologias que envolvem o estudo do sangue e sua utilização terapêutica é o foco da segunda jornada de hemoterapia, que ocorre até a tarde de terça-feira. É importante a gente conseguir realmente ter esse momento para, sobretudo, repassar aquilo que é novo, que é vanguarda nessa área e poder permitir essa troca de experiências, esse networking entre profissionais, que é uma especialidade médica que tem uma certa carência, inclusive, de encontros como esse regionalmente ou mesmo nacionalmente. Amanhã a gente vai ter um bloco falando sobre como as suas células podem ser reprogramadas para combater o seu câncer. Então, realmente, são assuntos absolutamente instigantes, ponta, vanguarda, que nós vamos estar podendo ter a oportunidade de falar com pessoas que têm experiência, de fato, nisso, e que vão trazer isso para nós nesse nosso encontro. Pesquisas realmente muito interessantes e que podem revolucionar o tratamento de doenças no futuro, né? E como hoje é o dia, então, nacional do doador de sangue, nós estamos recebendo aqui no estúdio a gestora do Banco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, gestora de captação de doadores de sangue do Hospital de Clínicas, Patrícia Celtenreich. Muito bem-vinda à Redação TVE. Obrigada. Os estoques tão baixos, como a gente viu aí na matéria, tivemos dois feriados agora em novembro, que certamente prejudica a captação, mas vem mais feriado e festas de fim de ano pela frente, por isso preocupação ainda redobrada. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Então, primeiro, o Dia Nacional do Doador, ele vem para que a gente possa primeiro agradecer, né, todos os doadores que realmente fidelizaram durante esse ano, que eles se conscientizaram, que compartilharam informação. positiva, referente à doação, às ações. Então, é um dia de comemoração acima de tudo, né. Mas existe uma preocupação, sim, do banco de sangue, em função da alta complexidade de atendimento, né. Nós atendemos muitas cirurgias de grande porte, nós atendemos emergência, emergência obstétrica. São, realmente, procedimentos que realmente precisam de reservas muito grandes de sangue e nós precisamos conscientizar a população, familiares, todos, a todos, realmente, né, o quão importante é a ação doar sangue, né. Então, fazer essa reflexão neste dia é muito importante. Um dia de agradecimento, mas também de... De reflexão e educação em saúde, como você falava, né. Isso, exatamente. Ao longo do tempo, vocês vêm conseguindo fidelizar o maior número de doadores? Nós conseguimos, sim, não podemos dizer que não, né, mas precisamos um percentual maior de doadores aptos, doadores elegíveis, para que a gente possa não ficar em estado crítico tantas vezes ao ano. Existe essa preocupação, não ficar na criticidade, não ficar, precisamos de doadores com urgência, né. Então, isso é difícil para a gente trazer essa informação toda hora à TV, à mídia, né. Nós gostaríamos de dizer obrigado, doadores, por terem realmente doado o sangue durante esse período e não deixar os hospitais de alta complexidade em criticidade. Até porque a demanda vai aumentando, né, o hospital de clínicas teve ampliação nos últimos anos. Então, maior atendimento, mas também uma demanda crescente. Sempre importante a gente reforçar quais são os critérios básicos aí, de quem pode ser um doador de sangue para quem ainda não está acostumado a ir fazer esse gesto solidário. É, então é importante, eu vou aos critérios básicos mesmo, né, que é ter entre 16 e 69 anos, sendo a primeira doação até os 60 anos, pesar mais de 50 quilos, ser saudável, né, importante a pessoa estar se sentindo bem para doar sangue, se fez algum tratamento com antibióticos 15 dias após o término desse tratamento as pessoas estão aptas a doar. Existem algumas vacinações que elas têm alguns períodos de inaptidão, né, então é importante a gente orientar, né, nós temos todas as orientações no nosso site, mas é importante que a pessoa também não se desloque, não se frustre ao chegar lá e não poder doar. Então a gente tenta informar a população ao máximo os critérios de inaptidão para que as pessoas, quando cheguem lá, realmente consigam fazer a ação, consigam ter essa sensação de estar salvando vidas, né, e com a orientação correta. Eu acho que é importante sempre a gente estar atualizando essas informações. aconteceram muitas coisas nesse período, desde o Covid, né, desde o Covid, enchente, então as inaptidões, elas modificaram, então a gente tem uma preocupação de informar corretamente a população para que as pessoas, o máximo de pessoas aptas, consigam chegar ao banco de sangue e realizar a doação. Então, como faz para agendar, para ter a certeza de que vai ser tranquilo, chegando lá, os horários de atendimento, um serviço básico? Sim, o nosso horário de atendimento é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta, e aos sábados funcionamos das 8 ao meio-dia. Então é importante o agendamento para que não exista um longo período de espera, o que acaba frustrando também as pessoas, né, nós precisamos de tempo para atendimento, porque existe uma triagem clínica, uma triagem hematológica, e nós precisamos entregar aos nossos pacientes um sangue com qualidade, né, então é importante a veracidade das informações lançadas nos questionamentos, então é importante essa conscientização geral, né, então estamos aqui para educar a população, lembrar o quão importante é a doação de sangue, né, nesse dia agradecer. Então, importante inclusive para outros estudos de hemoterapia, como a gente viu também na matéria, com essa jornada acontecendo, e tantas possibilidades de tratamento, inclusive avanços aí no tratamento do câncer, um trabalho lindo que vocês desenvolvem lá no Hospital de Clínicas. Sim, então é importante saber o que é a transfusão, né, e a necessidade dessa transfusão. Existem pacientes crônicos que precisam de transfusões semanais, mensais, então para eles isso, a ação doação é vida, né, é prolongar esta vida. Então, é essa conscientização que a gente traz nesse dia, né, e esse agradecimento. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE, e a gente fica, então, reforça esse convite para que todo mundo, no Dia Nacional do Doador de Sangue, pense um pouquinho a respeito, que possa fazer também a sua contribuição no Banco de Sangue, ou lá no Hospital de Clínicas, ou no Banco de Sangue mais próximo, mas beneficiando aqui todos os moradores do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim. Obrigada. Muito obrigada. Patrícia Seltenreich, ela que é gestora de captação de doadores de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. E a Associação Comercial de Porto Alegre lançou um hub de empreendedorismo, voltado para o fomento da inovação nas comunidades periféricas da capital, com foco no afroempreendedorismo. O Ilhota Hub de Inovação e Cultura Preta foi estruturado com co-working, salas de reunião, espaço kids e de atendimento individual, entre outros, no quinto andar da Associação Comercial de Porto Alegre, um local estratégico para um dos principais objetivos do hub, novas conexões e acesso para os empreendedores negros da periferia a oportunidades de negócios. Os cursos que o CDL faz, que o Cinti Lojas faz, que a Associação Comercial promove, é fazer com que essas entidades comecem a ter a sensibilidade para esses pequenos empreendedores. Estamos falando de empreendimentos formais, informais, empreendimentos familiares, em especial, empreendimentos promovidos por mulheres, em especial, tem grandes empreendimentos propostos por mulheres, mas também as associações, pequenos coletivos, cooperativas, recicladores, grupos de recicladores, e a proposta é levar fomento para esses, até mesmo a questão do crédito. Então, conseguir fazer o diálogo com o sistema financeiro para que consiga criar opções, oportunidades de crédito a partir das necessidades desses negócios. Com uma população de cerca de 390 mil pretos e pardos em Porto Alegre, o hub também vai mapear esse mercado. Além disso, essa parceria entre a Coordenação de Igualdade Racial de Porto Alegre, com a Rede Brasil Afroempreendedor, que venceu o edital e gerencia o hub, vai buscar universidades para o acompanhamento dos empreendedores. O hub vem nesse sentido de ser, além de ser um conector, também já o próprio fomento. Eu penso que ele também é esse lugar de fomentar esses talentos periféricos. Muito se fala em empreender, em venda, o produto da pessoa negra, mas a gente também tem que trabalhar o consumidor, o consumidor periférico. E o hub tem essas condições de fazer isso, quando também faz esse movimento de também ir lá na comunidade, de buscar, de olhar para a comunidade e trazer para o centro e fazê-las virem para o centro também. Ou seja, é um polo irradiador, mas também receptor de potências. Nós temos um potencial criativo no Rio Grande do Sul enorme, o potencial turístico em Porto Alegre é enorme, mas esse potencial ainda fica escondido ali nessas garagens, nessas oficinas. E o Ilhota vem para fazer essas conexões, fazer com que esses empreendimentos saiam dessas garagens, saiam dessas oficinas e venham realmente para a rua. E o desenvolvimento de tecnologias limpas foi destaque nesta segunda-feira, durante a visita da comitiva gaúcha na China. O foco está na busca de conhecimento e parcerias sobre energias sustentáveis. O intercâmbio entre os países acontece até quarta-feira. A primeira visita do dia, liderada pelo governador Eduardo Leite, foi na sede da Great Wall Motors, em Baldin. A indústria é uma das principais fabricantes globais de veículos elétricos e híbridos e tem expandido a presença em outros continentes. A empresa já opera no Brasil e informou que pretende ampliar os negócios. O governo do estado considera importante estreitar os laços com empresas de tecnologias renováveis como uma forma de atrair novos investimentos para o setor e promover a redução das emissões de carbono. Entre os projetos apresentados, ônibus e caminhões elétricos com tecnologia de última geração. Outro local visitado pela comitiva gaúcha foi a zona de Daxin, em Pequim. A região é conhecida internacionalmente como referência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias com uso de hidrogênio. O grupo, coordenado pela secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, foi conhecer as possibilidades de aplicação deste tipo de energia para implantação no Rio Grande do Sul através de parcerias. Na ocasião, foi apresentado o High Power, maior posto de reabastecimento de hidrogênio do mundo, além de veículos movidos a hidrogênio verde, como bicicletas, motos, carros e ônibus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as atrações da agenda cultural para esta semana. Em Porto Alegre, uma segunda-feira de céu nublado, quente e abafada. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 28 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã, a instabilidade predomina em boa parte do Estado. Confira na previsão. Nesta terça-feira, a atuação de uma frente fria sobre o território gaúcho deve provocar pancadas de chuva na região metropolitana da capital, no sul com o tempo mais fechado, na campanha e na fronteira com a Argentina. Mas o acumulado não deve passar dos 30 milímetros. Nas demais áreas, dia parcialmente nublado. E faz calor, especialmente no oeste e no norte. Em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Variação entre 20 e 30 em Caxias do Sul. E os termômetros vão dos 23 aos 33 graus em São Borja. Agora a cultura. A Feira do Livro de Porto Alegre acabou, mas segue aberta uma exposição em que as artes visuais dialogam com a leitura. A Mostra Grande Sertão, em cartaz no Clube do Comércio, homenageia um dos maiores romances da literatura brasileira. Começando pela primeira palavra do livro, nonada, e terminando com a última, travessia. Assim, a artista visual Graça Craide propõe um mergulho no universo de Grande Sertão Veredas. A obra, publicada em 1956, é narrada por Riobaldo, já velho, relembrando o que viveu no Sertão Mineiro. Ele conta dos tempos em que ele foi jagunço, em que teve essa brigaiada no Sertão Mineiro. Ele contextualiza que é dentro de um momento da República, nós recém chegando, naquelas terras onde só os senhores de terra mandavam, e não tão felizes, porque eles estão perdendo poder. E ao perder poder, eles lutam para que isso não aconteça e se armam com seus jagunços. E no meio de tudo isso, rola um romance impossível. O Riobaldo, nosso narrador, se apaixona por um colega de bando. Então ele diz assim, meu Deus, como é que pode isso, um homem gostar do outro homem do jeito que eu gosto e de adorir? O livro de Guimarães Rosa é considerado uma obra-prima da literatura brasileira, apesar de ter uma linguagem desafiadora para a maioria dos leitores. Para a Graça Craide, as artes visuais têm o poder de facilitar o acesso à narrativa e estimular o público a ler. Eu me encarrego de pegar esses autores que as pessoas dizem, eu não vou ler porque é difícil, eu não vou entender. Então eu vou lá e digo assim, não, meu bem, vamos olhar bem, olha bem para a cara dessa mulher. Aí eu sempre ponho excertos dos textos deles que a pessoa diz, mas isso aí eu entendi. Bom, se eu entendi isso aqui eu posso entender mais coisa, né? O que o meu interesse é isso. As pessoas dizem, ah, mas e aí eu começo por onde? Tu começa, vai lá dar uma folhada, começa por aquilo que tu entende, que fala para ti. Em 52 obras estão retratados os principais personagens dessa história, como Riobaldo, Diadorim, Joca Ramiro e o Diabo, que o narrador questiona a todo momento, será que ele existe? Também estão presentes a fauna e a flora do sertão. Para fazer o projeto, a artista visual fez um curso de seis meses sobre a obra e buscou referências na fotografia. Eu me referi muito a grandes fotógrafos brasileiros. Eu trabalhei muito com o nosso fotógrafo gaúcho, Tadeu Vilani, que lida muito com fotos do Pampa, fotos do Uruguai, fotos de gente em cima de cavalo, de cavaleiros. Trabalhei também com um fotógrafo mineiro chamado Sousa de Aguiar, que percorreu o caminho do Grande Sertão e fiz um levantamento. A mostra Grande Sertão segue em cartaz até 20 de dezembro no Salão de Bride, do Clube do Comércio. A entrada é franca. E agora você confere algumas dicas da nossa Agenda Cultural da Semana, que tem show histórico e um documentário entre as atrações. Olha só. Amanhã, a Sala Capitólio exibe o documentário Terras Prometidas a partir das oito da noite. Dirigido por Olindo Estevam, o filme aborda a imigração de judeus do leste europeu para as Américas, um processo que ocorreu no fim do século XIX. Algumas famílias vieram para colônias agrícolas do Rio Grande do Sul. Elas fugiam da miséria e de perseguições no Império Czarista da Rússia. Você não quer voltar para lá? E eu não. Eu gosto do Brasil. Já na quarta, o pianista Daniel Green apresenta obras de compositores eruditos no projeto Évora, ao meio dia e 30. É no foie do Teatro São Pedro. O instrumentista participa da Orquestra Experimental do Instituto Federal de Santa Catarina, onde já realizou diversos recitais. Esta semana também tem novidade no audiovisual gaúcho. Vai ser lançada a série audiovisual Um Ano em Vórtex, com sete episódios que mostram a efervescência do rock gaúcho na década de 80. Na quinta, um dia antes do lançamento da coprodução da Prana e da Cubo Filmes, com direção de Carlos Gerbasi, as bandas que têm a trajetória retratada na obra fazem um show coletivo no Bar Ocidente. É a partir das oito da noite. O título da série faz referência a um estabelecimento que era um misto de bar, estúdios de ensaios e loja de discos de rock, um complexo administrado pelos replicantes, banda que está entre as atrações da noite. E também na quinta, o compositor e instrumentista James Liberato sobe ao palco no espaço 373 para celebrar os 40 anos de carreira a partir das nove da noite. O guitarrista, compositor e arranjador já conquistou quatro prêmios açorianos e gravou cinco álbuns. A festa vai ser embalada por muito jazz. E é com o pianista Daniel Green que nós encerramos hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. A gente volta amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.